Música Caros amigos, bem vindos ao hoje na segunda guerra mundial. Neste vídeo falaremos sobre as águias aztecas, um esquadrão mexicano de pilotos de caças que combateram no pacífico no final do conflito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No final dos anos 30, a relação entre os Estados Unidos e o México estava bastante tensa, muito por conta da política reformista do presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, que dentre muitas medidas, nacionalizou a indústria petrolífera mexicana, resultando em grandes e graves prejuízos para as companhias norte-americanas. Além disso, a guerra entre aqueles dois países tinha ocorrido há menos de 80 anos, uma guerra cujo resultado tinha sido a perda de 55% do território mexicano para os Estados Unidos. As tensões só começaram a diminuir a partir de 1940, com a eleição de Manuel Ávila Camacho para a presidência do México, um presidente que implementou uma política de aproximação com os Estados Unidos, bem diferente da política de afastamento do seu antecessor. A prova disso foi o corte nas relações diplomáticas do México com as potências do eixo, após o ataque japonês a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941. Após aquele ataque, com os Estados Unidos entrando definitivamente na guerra, o México do presidente Manuel Camacho embarcou em uma série de programas, que visavam auxiliar ativamente o seu vizinho do norte, como por exemplo o programa Braceros, que levou centenas de milhares de mexicanos aos Estados Unidos, com a missão de reforçarem a mão de obra agrária para a produção de alimentos, já que muitos jovens naquela época estavam sendo convocados para a guerra. De acordo com dados do governo norte-americano, estima-se que cerca de 150 mil mexicanos que viviam nos Estados Unidos naquela época, alistaram-se voluntariamente para a guerra, transformando-os no maior contingente latino-americano a pegarem armas durante aquele conflito. Em janeiro de 1942, durante a conferência dos ministros dos negócios estrangeiros no Rio de Janeiro, a delegação mexicana era uma das mais ativas, no sentido de tentar unir as nações latino-americanas em um bloco de cooperação e defesa mútua contra as forças do eixo. Essa postura mexicana levou a um endurecimento da guerra submarina alemã contra navios mexicanos, resultando no afundamento de dois petroleiros em maio de 1942. Como a Alemanha se negou a compensar o México, que na época era uma nação neutra, no dia 1º de junho, o presidente Manuel Camacho declarou guerra às forças do eixo, uma declaração feita dois meses e meio antes da declaração brasileira, que foi feita no dia 22 de agosto daquele ano. Apesar do México ter instaurado o serviço militar obrigatório logo após a declaração de guerra, o país tentou manter-se afastado dos conflitos, limitando a sua participação ao apoio econômico, principalmente através do fornecimento de matérias-primas e trabalhadores para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Mas em 1943, a pressão por uma participação mexicana mais ativa começou a aumentar, levando à criação, em julho de 1944, do 200º 1º Esquadrão de Caças, um esquadrão que foi carinhosamente batizado pelos seus pilotos de Águias Aztecas. O esquadrão foi formado por mais de 300 voluntários, dos quais 30 eram pilotos experientes, com os restantes sendo mecânicos e pessoal de apoio em terra. Com o treinamento começando logo em julho de 1944 no Texas e se estendendo por 7 meses, período no qual os pilotos receberam treinamento de técnicas avançadas de combate. A cerimônia de formação decorreu no dia 20 de fevereiro de 1945, com 33 pilotos e 270 mecânicos e pessoal de terra, desembarcando em Manila, nas Filipinas, no dia 30 de abril de 1945, com a missão de auxiliar nos intensos combates que decorriam na ilha filipina de Luzon. O esquadrão mexicano foi destacado para o 58º Grupo de Caças, pertencente à 5ª Força Aérea, iniciando as suas operações de combate em junho de 1945. As primeiras missões dos pilotos mexicanos foram realizadas com aviões P-47D, emprestados do 300º 10º Esquadrão de Caças, com os primeiros P-47D novos e pintados com as insígnias dos Estados Unidos e do México, chegando no final de julho. A missão primordial dos mexicanos era o ataque contra alvos no solo e, eventualmente, a escolta aérea de comboios navais, com as águias aztecas realizando um total de 96 missões de combate entre junho e agosto de 1945, nos quais 5 pilotos morreram, um abatido, outro em um acidente e 3 desaparecidos no mar. Além das missões nos céus, o pessoal de terra das águias aztecas envolveu-se algumas vezes em combate com japoneses, resultando na captura de alguns soldados inimigos. Em termos comparativos, os mexicanos voaram muito menos do que os brasileiros, com os mexicanos realizando 96 missões contra 445 dos brasileiros. Os mexicanos realizaram 785 saídas ofensivas contra mais de 2.500 dos brasileiros, o que se refletiu nas horas de voo, com os brasileiros acumulando quase 6.200 horas contra as 2.800 dos mexicanos. Mas apesar de ter tido uma atuação mais discreta, o México, o único país latino-americano ao lado do Brasil a enviar combatentes para a guerra, cumpriu o seu dever, com as águias aztecas lutando bravamente contra uma força japonesa, que apesar de quase derrotada, mantinha as suas posições com intenso fervor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho